Oi meus amores, como que vocês estão? Vocês estão todos bem? Eu espero que sim. Pra você que está chegando agora, eu sou Rose Pereira e seja todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso passeio de domingo. A gente foi num lugar bem próximo aqui de Cuiabá, em Chapada dos Guimarães. O nome do lugar que a gente foi chama-se Morro dos Ventos, é um lugar muito lindo, um lugar incrível. É um lugar que as pessoas costumam fazer piquenique, passar o domingo, apesar de que agora não está podendo fazer esse tipo de coisa. Então as pessoas só vão lá, tiram foto e ó, vão embora. E é um lugar onde tem pousada, a comida lá diz que é muito gostosa. A gente não almoçou lá, a gente foi no período da manhã e 10 horas a gente já voltou. Então eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês, assiste até o final e vocês vão ver que lugar mais lindo. E pra você que não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like pra nos ajudar e um grande beijo pra todos vocês. Um posto de gasolina onde tem a concentração dos motociclistas antes de sair dos passeios. E cada um pega o seu grupo e vai pra algum destino, sempre nas vilas, né, no interior. Então sai um grupo de 10, de 15, de 20. Quando chegamos aqui a metade do pessoal já tinha saído, tinha pouca gente. Porém o nosso passeio hoje não foi em grupo, a gente foi sozinho e Deus, né. E eu vou mostrando pra vocês aí um pouquinho do trecho até chegar lá e vocês ficam de olho aí pra vocês verem bem no final como que é bonito o lugar. Aqui é a Vila Rio dos Peixes, é um lugar onde vende umas pamonhas incríveis. Todo mundo para aqui no tempo da pamonha, gente, isso aqui fica lotado de gente. É um lugar muito gostoso. O dedão que tem bem à frente aqui já é bem próximo da chapada. Do lado dele tem um buraco muito profundo, aonde se chama Portão do Inferno. Infelizmente algumas pessoas quando querem tirar sua própria vida, eles vêm aqui. É muito triste, né. Ele se joga lá embaixo e aí não tem mais jeito. Eu não consegui o filmar pra vocês porque tava muito cheio de carro em volta. Aí não teve como filmar, gente. A gente já está dentro de Chapada dos Guimarães. Essa aí é uma lojinha de artesanato. Tem coisas incríveis aqui, pessoal. É uma cidade turística, né. Olha que bonita que é a entrada aqui, ó. Ó. Lá vem o esposo. Tô cortando sua cabeça. Olha que bonita, ó. Aqui tem uma loja de artesanato. Aqui, pessoal, é o Morro dos Ventos. É um lugar maravilhoso. Muito lindo esse lugar aqui. Esse é o nosso passeio de hoje. A gente vai em muito lugar bonito, só que a gente não filma porque eu sempre deixo o celular em casa. Aqui dá pra ver mais de perto, ó. Pouso! Ó, pessoal, o sol tá muito iluminado. Tá uma beleza aqui no meio. Tem várias pousadas. Ó. Tem uma bem lá em cima, no morro. É um lugar incrível. Há comidinha aqui que diz que é um pouco caro. Olha só. Que bonito. Gente, o nome aqui é Morro dos Ventos. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. É de enlouquecer. É um lugar muito incrível. É aqui próximo de Chapada dos Guimarães. Ai, não tem medo. Olha lá, gente, que coisa mais linda. Hum, uma cachoeira. Tá vendo? Olha como que é lá embaixo, ó. Não sei nem te falar quantos metros de altura tem. Olha o paredão. O sol aqui tá bem iluminado. Tá um sol fortíssimo. Eu não sei se as imagens vão ficar boas. Gente, dá medo de olhar lá embaixo. Daqui dá pra ver a cidade, gente. A gente tá longe, longe de Cuiabá e aqui dá pra ver a cidade. Olha como que é. Olha como que é a visão aqui. Tá vendo? Coisa mais linda. Vou falar um negócio de C. Eu tô em cima de um negócio de ferro. Não sei como que fala isso daqui, ó. Mas, gente. Dá um medinho. Quem tem medo de altura. Agora eu vou ali do outro lado pra mostrar pra vocês melhor. Ai, agora dá pra ver mais pertinho, olha. Cheguei mais perto, Rui. Ah! Eu sigo pro celular. Se cair já era. Ah, pois já é. Se cair o celular aqui já era, gente. Não tem salvação, não. O negócio aqui é só pela misericórdia. Olha só. Que lindo. Vamos ver se dá pra pegar Cuiabá. Ó Cuiabá lá, ó. Bem longe. Gostoso. É de sumir de vista, hein? Sim. Hum. Obrigado. É um buraco, né? Ela já cai lá embaixo, tipo uma neve. A água tá forte em cima, mas até cair lá embaixo, já cai uma nebrina. Tchau. 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 carrocinha quem puxava isso aqui era os boi, né? aqui tem mais uma carrocinha quem lembra disso aqui? olha só aqui tem mais uma tá, deixa eu só mostrar esse leão aqui o leão tem o dente maior que gente, olha só o tamanho da boca do leão que boniteza é uma peça só de madeira o tamanho da unha do bicho aqui a gente tava morrendo de fome paramos no meio da estrada na volta pra fazer um lanchinho mas porém o pastel era do tamanho de um travesseiro não consegui comer tudo só comia metade mas gente, tava muito bom vou deixar aí algumas fotos que a gente tirou lá pra vocês verem, tá? um grande beijo espero que você goste e até a próxima se Deus nos permitir e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti